Mas é claro, tudo isso é meu salário, mas eles estão manhados, como é que eu vou pagar cinema desse jeito? Não posso ficar fazendo isso toda hora. Me permitem passar? Que beleza. Bora, faça o favor. Por que você está tão sozinha, hein? Eu sei que eu mereço muito mais, mas com você eu me confundo. Cuidado que ela bate em você. Vem cá, vem cá. Vamos levar um pouquinho aqui, chega aqui. Ai, papai, eu estou cansada de bando de vadios. Não ligue para eles. Papai, eles passam a vida aí parados aí em frente da casa. Deixa, deixa, que eles vão acabar cansando. Isso é o que o senhor pensa, papai. Devemos comprar um cachorro bravo. Você disse um cachorro bravo? Olha, você... Pois muito bem feito. Por que que fica aí na janela? Dá nisso. Isso não vai ficar assim. Não, não é. É só você tomar um banho que isso sai, não é mesmo? Você está avisado, vovô. Ai, papaizinho. E se ele for lá contar para o bando dele e vierem aqui para se vingar? Afinei, não ligue para isso. O cão que ladra não morde minha vida. Papai, o senhor não viu como deixaram a fachada da vizinha aí da frente? E como não? Pobrezinho. Ela que troca de salão de beleza, porque esse é... Papai, eu me refiro à fachada da casa dela. Está destroçada. E podem fazer o mesmo conosco ou alguma coisa pior. E agora, quem poderá me defender? Eu... Ah, Chapoli! Perdão, Chapoli. Perdão. Eu não fiz de propósito, hein? Me dá isso aqui? Não, 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 Chapoli, não, não. Pera aí. Não contavam com minha astúcia. Ah, Chapolin Colorado, que bom que chegou. O meu pai agora há pouco pintou a cara de um idiota, mas fez sem querer. E então? Obrigado. Não, Chapolin. Minha filha está dizendo que eu pintei a cara de outro idiota, porque... Digo... Papai. Me dá licença um momentinho. Sim, eu vou pegar um copo de leite e dá licença. Com sua licença. Chapolin Colorado, pode ser que esse tipo que meu pai pintou provavelmente venha agora com a gangue dele pra se vingar. Não se preocupe. Se esse tipo chegar a pôr um só pé nessa casa, quer dizer que ele é coxo. Se chegar a pôr os dois pés... Terá que passar pela barreira intransponível do Chapolin Colorado. Ai! Siga meus mãos. Você é o máximo, Chapolin Colorado. Veja. O que é isso? A pistola paralisadora. O quê? A pistola paralisadora. Não sabe como funciona? Não. Muito fácil. Dando uma buzinadinha assim... Uhum. Uhum. As pessoas ficam paralisadas. E dando duas buzinadinhas... Recuperam o movimento. É verdade? Sim. Eu vou mostrar com o seu pai que vem aí. Veja como está paralisado. Ai! É mesmo? Ele ficou mesmo paradinho como uma estátua. E vai ficar paralisado pra sempre? Não. Eu já disse que com duas buzinadas ele recupera o movimento. Quero ver. Dá licencinha pro papaizinho. Ah, licença. Ah, licença. Ah! Você é o máximo. Ah, licença. Não, papai. Papai, ele está aberto. Acreditam que eu não vi quando abriu a porta? Acontece nas melhores famílias, não é? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. É um do bando. É sim, papai. Mas agora não importa. Agora contamos com a ajuda do Chapolin colorado. Você disse bem. Palma, palma. Não priemos cânico. Você vai abrir a porta. Sim. Eu me carrego do resto. Sigam meus bons. Cuidado, Chapolin. Já? Minha filha, por favor. Por favor. Por favor. Pai. Muitos dólares, senhora. É. Pai. Muitos dólares. Ah, o que é? Não, eu quero te acertar. Oh, hein. Vamos aqui. Vamos lá, presidente. Pai. Vamos lá. O que aconteceu? Espera, espera, calma, calma. Ah, tá bom, o que espera, o que espera? Vem cá, eu vou te dar um banho, sim, mas um banho de pancada. Você vai ver, vem cá, dá a boca, vem cá. Não contavam com a minha astúcia? Ai, você é o máximo, Chapolin. Pare, pare, eu sou, eu quero outra vez. Você vem pra cá, abre a porta. Eu, eu, eu abro a porta, é mais um deles. Tá divertido. Sim, o que quer. É a minha filha, hein? Muito prazer. Não, não. Saúde. Saúde. Ai, Chapolin. Lavagem. Não, olha. Não sei o que houve, mas esta jarra, você vai tomar todinha agora. Não, 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 olha aqui, não. E agora? Obrigada. Isso, Chapolin. É engraçado, não é? Ficaram caçoando assim, não é? Pois então, continue, caçoe mais. Agora, quem vai rir sou eu, quero só ver. A gasolina está vazando. Muito bem, Chapolin. Agora, você vai ver o que é bom. Olha o que você fez com a minha calça, minha calça nova. Agora, você se prepare. Olha, você vai ver só. Não contavam com a minha astúcia? Muito bem. Isso. Aí vem outro. Vai, 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 está daí, sai, vai. Vai, vai, vai abrir, pode abrir, vai. Sim, você me avisa. Vai. O que eu fiz? E agora? Eu não sei o que houve, é que eu queria molhar o vovô que está ali, aí você apareceu. Sim. É? É. E agora sou eu que vou te molhar, cara. É que eu queria molhar ele que está ali, e agora é... Oh, Chapolin colorado! Sim. Pois não pense que eu tenho medo de você. Ora. Não contavam com a minha astúcia? Então, com isso, eles ficam quietos. Sim, com isso, eles não podem se mover. Ah, mas... Ah, que bom. Mas ainda não está completo. Falta uma coisinha só. Peraí, peraí. Falta uma coisinha. Ai, que bonito. Que bonitinho. Pode ir, ele está paralisado. Você fica melhor, o dedo bem-vindo. Ah, que bonito. Agora sim? É, agora sim. Não contavam com a minha astúcia? Não contavam com a minha astúcia?